Capitão da Polícia Militar do Paraná, Fábio José Ribeiro. Hoje estou lotado no 4º Batalhão da Polícia Militar. O 4º Batalhão fica com sede em Maringá, Paraná. E eu sou o comandante da 3ª Companhia, que fica localizada em Marialva, Paraná. Aos senhores alunos e alunas do Colégio dos Arautos do Evangelho. Eu venho também, pela minha formação escolar, do Colégio da Polícia Militar. Talvez não tivesse... Tive sorte, mas não com muita sorte, igual os senhores e senhoras, de estar estudando no Colégio dos Arautos. A mensagem que eu deixo a vocês. Nunca seremos doutrinadores sem antes sentar para aprender. Quem, para estar em pé, para ensinar, primeiro tem que estar sentado para ouvir e aprender. Então é com muita alegria e satisfação que transmite esse vídeo para vocês, como uma forma de incentivo e dizer assim, vocês estão de parabéns, são pessoas privilegiadas e homenageadas, escolhidos por Nossa Senhora, para estarem hoje sentados nos bancos acadêmicos do Colégio dos Arautos do Evangelho, para poder amanhã serem grandes doutrinadores, grandes multiplicadores, grandes mestres, para uma sociedade melhor, para um país melhor, para um mundo melhor, através da fé e com base nos princípios dos Arautos do Evangelho. E aí E aí E aí E aí